Meu amigo, desculpa a brincadeira, esse é o tom informal do programa, seja muito bem-vindo sempre, muito obrigado por ter vindo. Eu te agradeço. Pessoal, lembre-se ao Aniceto, não tem nada que agradecer, lembre-se ao Aniceto, um nome que ainda vai fazer vibrar todos os nossos corações. Muito obrigado pela companhia, a presença e até a próxima semana, com 15 minutos no centro. Tchau, tchau.